E aí família, salve, salve, Caicelo aqui com mais um vídeo e dessa vez é um vídeo diferente, né? É a primeira vez que eu vou me encontrar com um fã que ajuda muito, né? Que sempre tá lá na live, na Twitch, que é o Neto Lee, ele vai levar um brinde pra mim tudo, tá ligado? Um presente pra mim, aí sim, que moral, hein? Primeira vez que eu vou me encontrar, que eu tô marcando um encontro com um fã, tá ligado? Aqui em Salvador e, mano, eu tô super tímido assim, tá ligado? Não sei, mano, como é que vai ser? Vai ser um vídeo bem rápido, tá ligado? Hoje é dia 31 de dezembro de 2019, quase na virada aí pra 2020 Então já estamos aí começando praticamente o ano com o pé direito, né? Com positividade, já deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, live todos os dias na Twitch, galera E aí, família? Cheguei aqui no local Não encontrei ainda Neto Lee Ele falou que ia estar no Fiat Ideia Branco Tá muito cedo, acordei agora, velho, por isso que eu tô com essa cara, galera A gente marcou aqui no extra No extra da rótula do abacaxi, na rótula do abacaxi aqui de Salvador Ele disse que tava no Fiat Ideia Branco, velho, não sei se é esse daqui que acabou de passar Mas vamos ver se eu encontro o infeliz do Neto Lee Galera, esqueci de falar, mas feliz 2020 pra todo mundo Independente do ano que estejam assistindo o vídeo aí Tudo de bom sempre pra todo mundo Saúde, paz, alegria, prosperidade, tá? Esses são os votos da família Mais Vamos ver se a gente encontra esse homem, rapaz Dizem que vem de Capitão América Rapaz, olha o que eu tô avançando ali, homem de Deus Parece que é ele lá Rapaz Rapaz, olha os vingadores em Salvador Não é possível Vamos ver aí, galera Primeira vez aqui encontrando um fã em Salvador E já vem trazendo um presente, é? Não espera nem a gente trocar ideia Vamos mostrar a galera aqui, ó Como você é o cara E aí, mano? Deixa eu sair aqui Eu fui lá ganhando uma cerveja ali que o povo tava perguntando, não sei o que, não sei o que E aí, velho, valeu É, né, Tulia aí, galera? Rapaz, o bicho é grande, velho Até... Até envergonhado do tamanho do ovo, meu Deus É o verdadeiro Capitão América E aí, irmão? Gordo, né? Gordo Nada, velho Todo gordo fosse igual a gente É Rapaz, o que foi que trouxe aí pra nós? Pode abrir aqui, velho Tá com vontade aí, ó Uns brindezinhos Não trabalhava na esquina Trabalhava em outra empresa Na John Walker Era promotor de vendas Caraca Achei que era cerveja Caramba, velho Copa Mas eu vou beber agora nesse copo aqui, minhas águas nas lives O suco, né? Aí eu vou fazer suco também Caramba, velho Olha isso Copo de suco Coca-Cola no meio Me patrocina erra, Coca Eu textbooko Putz�énica Eu deixei aqui pra casa Caraca, o doio Putz startup Aqui eu parico, né? Ah, eu não parico, velho Eu não paro Pra eu sair Já vou sair Eu ia parar Já vou sair do meu Eu tem mais Esse chaveinho, nósaterais Esse chave eu Tem mais além do chaveiro da casa tem um da johnny walker caraca véi já vou usar esse da johnny walker caramba véi tá vendo aí galera humilde véi Neto Li vem me encontrar aqui ó primeiro encontro né de fã com fã com fã e aí que você deseja para galera aí Neto Li boa um ótimo 2020 cheio de saúde e prosperidade para todos todos nós não só para gente mas para todos os inscritos aí de castaninha tudo de bom aí que 2020 seja um ano maravilhoso para todos nós chora bebê chora bebê só fica mandando os beats ele chora bebê valeu galera vídeo vai ficando por aqui muito obrigado aí pela presença de todos deixe o like compartilha vídeo todos os dias na twitch o live todos os dias na twitch galera falou valeu valeu